O vereador William Machado entregou na sessão de segunda-feira três moções de aplauso a pessoas e a instituições que ajudam no desenvolvimento do agronegócio em Pato Branco e região. Os homenageados foram os cursos oferecidos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco, de graduação e doutorado em Agronomia e o médico veterinário José Antônio Nunes Vieira. São 20 anos de história, não apenas do curso de agronomia, mas do processo do ensino superior de Pato Branco, disse a coordenadora do curso de graduação em Agronomia, professora Nilvani Aparecida de Melo. Ela ressaltou que o curso de Pato Branco é o único no Brasil a ter um programa de mestrado e doutorado em um município com menos de 150 mil habitantes. Em primeiro lugar, o que significam esses 20 anos, que eu acho que é um tema que se as pessoas forem fazer a conta é um pouquinho complicado. Na verdade, esses 20 anos são os 20 anos do decreto de abertura do curso de agronomia, que é de janeiro de 1992, quando ainda era a FUNESP, a instituição de ensino superior do município. Depois houve a incorporação desse curso de agronomia pelo então CEFET e depois a transformação do CEFET em UTF-PR. Então, são 20 anos de história, que é uma história muito bela, porque não é só os 20 anos da agronomia, mas é os 20 anos desse processo do ensino superior no município de Pato Branco. Do ponto de vista do que isso significa do desenvolvimento da nossa região, para você ter uma noção da importância disso, é o único curso de agronomia em cidade, em município com menos de 150 mil habitantes, que possui um programa de graduação, que é o curso de agronomia, de mestrado e de doutorado. Então, se você pensar que 85% da nossa agricultura é feita em pequenos municípios, e isso já mostra a importância de uma cidade como o Pato Branco ter um curso de agronomia, e eu digo mais, eu me permito dizer que não é só um curso de agronomia, é um curso de agronomia forte, bom, consistente na sua cidade. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, é perfeito. Nós estamos no local onde realmente os cursos de agronomia deveriam estar. O perfil da agricultura na região, esse perfil já experimentou na prática o curso de agronomia? Nós temos uma, dentro do nosso curso, nós temos uma formação que é voltada para a agricultura familiar. Então, os nossos alunos, eles veem todas as questões relativas ao agronegócio e tal, como veem nos outros grandes cursos do Brasil, mas a gente sempre tem um foco também para a agricultura familiar. Então, do ponto de vista de dizer se os nossos agricultores já experimentaram, se a nossa região já, eu acredito que sim. A diferença é que, para nós, isso é feito de uma maneira mais discreta, digamos assim. A nossa ação, ela não é ostensiva. Nós costumamos dizer assim, o curso de agronomia da UTF-PR veio para ficar. Ele não vai acabar daqui dois anos, daqui quatro anos, daqui dez anos. Então, as nossas ações, elas são todas pensadas, planejadas e executadas a longo prazo. Então, na prática, o que acontece? Às vezes o agricultor pensa, tá, mas tem um curso de agronomia aqui, eles nunca vieram na minha propriedade, eu não sei de nada. Porque, diretamente, nós não temos nenhuma ação mais incisiva. Mas nós temos uma atuação muito grande na região. Dentre elas, tem uma da qual eu me orgulho muito, que é a possibilidade dos filhos dos nossos agricultores estudarem aqui em Pato Branco. Porque quando a agronomia era só nos grandes centros, o que que acontecia? Para o aluno poder ir estudar, um filho de um agricultor poder estudar fora, aquela mão de obra faz falta na propriedade. Além dele deixar de trabalhar, ele gera um custo. E tendo o curso de agronomia aqui, não. E até agora, completando o balanço aí desses 20 anos, nós temos que mais ou menos 55% dos nossos egressos são filhos aqui da região. São dos agricultores aqui da nossa região mesmo. O que também nos dá um diferencial em termos de atuação, né? O médico veterinário José Antônio Nunes Vieira, que completa nesse mês 34 anos de trabalho no Instituto Paranaense de Assistência Técnica e da Extensão Rural, agradeceu a homenagem aos vereadores. Gostaria também de agradecer a minha família, em especial a minha esposa, que soube nesses 34 anos de materno, que comemoro exatamente nesse mês, e quase 21 já em Pato Branco, e dividir essa homenagem com meus colegas de extensão rural e um chefe de núcleo da época, que soube entender a proposta que a gente tinha para agricultores familiares. Também não tinha como, e não tem como, o trabalho da gente não se estender às famílias rurais aqui do Sudoeste. Com isso, a eles eu devo essa menção de aplauso, que os senhores acabaram de me premiar. E com certeza, vários outros colegas de outras instituições contribuíram para esse desenvolvimento. Obrigado.